Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon FireRed, eu estou aqui no esconderijo dos Rockets da cidade de Celadon, vamos lá vencer Ekans... E já me enfraqueceu, maldita, não falta muito para eu finalizar o rolê daqui, falta o que mais, essa batalha e mais uma ou duas, onde eu vou conseguir o Silph Scope, aí você pensa, o que é o Silph Scope? O Silph Scope nada mais é que um item utilizado para ver fantasmas, e é isso que eu preciso para poder fazer alguns corres na cidade de Lavander, ilston level 29 com o Vaporeon, Vaporeon agora, eu não quero trocar de Pokémon não... Ah, Bok, caramba... O segundo bicho desse já só fica diminuindo meu ataque, que merda... Bom, as vezes dá vontade de montar um time nesse naipe, que tipo, use... Assim, sei lá, tem Arbok, Gyarados, que também tem isso, acho que Arcanine também tem... Não sei que outros Pokémons tem Intimidate, mas eu acho que da primeira geração são só esses três... Talvez seja, eu vou tentar o ataque rápido e ver se mata... Matou! Opa, agora abriu o caminho para enfrentar... Devo dizer que estou impressionado... Devo dizer que estou impressionado em te ver chegar até aqui... Equipe Rocket captura Pokémon ao redor do mundo... Somos importantes ferramentas em nossa facção criminosa... Sou o líder, Giovanni... Por sua insolência, você sentirá um mundo de dor... Calipem... Shinratensei... Onix... Ih, tranquilo... Suave... Super efetivo... Raihorn... Ih, tranquilo essa... Super efetivo... E agora vem o que? Kangaskan! Kangaskan já não tenho nada que vai me ajudar contra ele, mas... Opa, vacilei! Achei muito bom isso, vacilou! Ih, deixou confuso! Ainda bem, né? Era meu último golpe desse! Vou de ataque rápido agora! Se bate, por favor! Boa! Vou tentar cavar então! Ah, me deu um socão! Porra! Socaço! Tá bom, então eu vou... Vamos lá Mr. Mine! Eu ia botar o... Não é a cargo, mas... Já tá levo 35 já, forte pra caramba! Ah, esse ataque... O mordido é Dark! E... Dark é forte pra outra psique! Opa! Um morreu! Kangaskan! Kangaskan! Pô! 1630 de XP! Muito bom! Reciclar? O que esse cara faz? Ah! Não quero vender, não! Derrotei o chefe Giovanni! Vejo que... Vejo que opôs seus pokémons com cuidado! Uma criança como você nunca entenderá o que almeja alcançar Eu vou, mas voltarei Espero te ver novamente Opa Eu ganhei o Silph Scope Agora eu vou poder ir em direção a cidade lá de Lavender Será que eu posso cavar aqui? Eu posso Ah mano, isso é sensacional Muito bom, muito bom Vamos recuperar aqui o pessoal Obrigado por esperar Registramos toda a saúde do seu pokémon Espero ver novamente Agora, será que eu posso usar o Fire? Eu não sei Talvez eu possa, talvez eu não possa Eu posso Vamos para a cidade de Peladon Lavender Aí agora Já vamos entrar no lugar que tem a música famosa Música de terror Clipe pasta É... Pera, cadê a escada? Aqui está a escada A pior A pior coisa desse lugar É que não dá para Ei Medioc O que traz daqui Que não dá para correr Seu pokémon está morto Ei, está vivo Eu posso Pelo menos fazê-los desmaiar Certo Otário Um pedioto, né? Pô, mas... Vaporio tem um HP gigantesco, né mano? Execute eu vou trocar Eu vou botar... Vou estragar o Charizard Estragar não Acho que eu já cheguei a usar ele antes Ih, 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 ih Ih, 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 ih Ih, 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 ih Ih, 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 ih Agora eu vou é torto Eu vou é torto Eu vou botar... Bagana Bom, finalmente Chegar nesse momento Tanto que eu não... Não passo mais perrengue, né? Pô, faltou um pouco, hein? Agora foi O é torto ou está muerto? Magna, level 34 Cadabra, cadabra? Quem eu vou colocar contra o cadabra? Eu vou colocar... O moi a caco Por quê? Novamente pelo motivo dele ser mais fraco E ainda vou vencer ele A saco não, né? De ter a desvantagem De ter uma bica na... Hum, deu mole Vacilou Hum, quebrou a colher na minha frente Mas não quebrou a colher o suficiente Pra parar o meu poder Grauli, grauli Eu vou botar de novo Vapoeiva Tem que mandar ele ir pra Celadon, né, cara? Que aí ele compra várias... Tem que ter dois pokémons dele que evoluiriam com alguma pedra Aposto que ele tem um dinheirinho lá pra comprar Pelo amor de Deus Mordida, opa, quero, quero, claro que quero Sinceramente, pra mim, os golpes do Vaporo já estão montados A única coisa que eu acrescentaria seria... Como está sua Pokédex? Peguei um Cubone, mas não consigo achar a Marowak Onde poderia estar? Aposto que não vai achá-lo Bem, é melhor eu ir Eu tenho muito o que fazer, ao contrário de você Tchau, até mais tarde O que eu tava falando? Ah, sim Que o único golpe que falta pra mim Tipo, considerar o meu Vaporo completo É... Algum golpe de gelo, tá ligado? Um Ice Beam, por exemplo Já foi, espírito do mal Vou finalizar essa batalha E vou... Finalizar o vídeo, né? Que já tá grandinho já Que aí no próximo vídeo eu vou continuar seguindo Ih, tô tranquilão, cara Atendi esse golpe no momento exato Perfeito Agora eu tô tranquilão E, bem, se você quiser o save desse exato momento Tá ali na descrição o link É só baixar tudo certo E eu vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo tá seguindo aqui esse lugar assombrado, hein? Então até o próximo vídeo É nóis!